Tá bastante, tá bastante! Autorado da Umbar Tchê, mais uma salva de palco de geração de outros Eu acabei não comentando no início o que é um sarau Você já tiver uma prova Vendo o que é o sarau É isso, é uma gestão Que a gente faz pra se apresentar Quem tem música, quem tem texto, quem faz leituras Mas até que me sinta quem quiser contribuir com alguma Com alguma música, com algum texto E se preparar pra... Lá na Cruzeiro tem funcionado assim Cruzeiro do Sul, a escola de samba Que lançou a ideia de realizar o sarau A gente começou a realizar o sarau e decidiu formar um coletivo Pra sustentar esse sarau No ano passado a gente recebeu uma homenagem de um escritor Lá de Louamburgo Que escreveu no jornal e que era parceiro do coletivo Se apresentando em algumas edições E ele escreveu um texto chamado Receita de Sarau Que é o texto que a Carla tem ali E que ela vai ler pra vocês Tá 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 Então Tendo esses bons bons doidos e doidas à mão Já se tem quase garantido o sucesso da receita Misture os doidos e doidas Com certo cuidado e alguma leveza Mas nem sempre Às vezes é necessária alguma força na mistura Varia então Meta braço em alguns momentos Descanse um pouco em outros Descanse um pouco em outros Então Meta braço em alguns momentos Descanse um pouco em outros Na receita original mais antiga Os doidos e doidas eram misturados de uma vez só Mas não é o melhor O sabor varia um pouco e aparece menos Os temperos são diversos Além daqueles temperos básicos Com suspense, emoção e amor Não tenha medo de voltar Coloca aí nesse poderão Um monte de páginas de livros vários Poemas esquecidos Poemas nunca esquecidos Folhas dispersas Grafites da memória A própria memória Melodias Instrumentos Risadas Sorrisos Lágrimas E suspiros E Fundamental Não esqueça de colocar a alma também Sem esse ingrediente A receita não está certa Muita alma na receita O farol é um prato quente Mas sirva como quiser A receita pode alimentar uma ou duas pessoas Mas também pode alimentar duas mil Ou mais E o bom é que alimenta sempre Aplausos 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 Aplausos